Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos muito interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero explicar a vocês tudo o que vai acontecer no jogo nesse final de semana Tipo assim, eu já comentei né, recentemente, que agora sábado e domingo, dia 1, dia 2 de fevereiro Vai ter um campeonato lá na Oceania que você vai poder participar e conseguir recompensas gratuitas na conta Só que se você não sabe, vão ter 3 campeonatos nesse final de semana e apenas um deles você vai poder participar Tá tudo bem explicado aqui no site da Epic Games, olhem só o que eles escreveram nessa matéria aqui O Australian Open com Fortnite e Campeonato Verão Voraz está de volta A Australian Open com Fortnite e Twitch Drops Pela segunda vez, o Fortnite fará parte do primeiro Grand Slam do tênis do ano, o Australian Open Os melhores jogadores da Oceania enfrentarão alguns dos maiores nomes da América do Norte, Ásia, Europa e América Latina E um Pro AM de trios no sábado, 100 mil dólares australianos em prêmios para caridade E solo no domingo, 400 mil dólares australianos em prêmios no Australian Open com Fortnite na Campeonato Verão Voraz O Pro AM será transmitido às 11 horas da noite no horário de Brasília no sábado, 1º de Fevereiro E a competição solo às 11h30 da noite no horário de Brasília no domingo, dia 2 de Fevereiro O evento será transmitido ao vivo no canal da Twitch do Australian Open com direito a Twitch Drops Ou seja, rapaziada, vão ter dois torneios exclusivos para os Pro Players e o pessoal que foi convidado pela Epic Games Amanhã no sábado, amanhã de noite, vai ter o Pro AM do modo trios Que vai ser aquele torneio para caridade, ou seja, toda a grana de prêmios vai para caridade E no domingo, vai ter o torneio solo que ensina os Pro Players convidados Se não me engano, aqui no Brasil só teve dois convidados, que foi o Blackouts e o Dracons E também outros Pro Players convidados do mundo inteiro vão participar desse torneio no domingo do modo solo Aí sim, valendo 400 mil dólares australianos em prêmios, uma parada bem bacana E um detalhe, se você quiser acompanhar o evento, você pode acompanhar pela Twitch lá do Australian Open Que você consegue alguns Drops, ou seja, alguns itens gratuitos na conta, se você tiver muita sorte Itens gratuitos, possivelmente, vão ser sprays, estandartes, coisas não muito assim, exageradas Mas de qualquer forma, são itens gratuitos Agora também vai ter outro torneio, que aí sim você vai poder participar Olha o que diz aqui embaixo Participe de casa Para colocar os jogadores de regiões próximas direto na ação Realizaremos o Campeonato Verão Voraz No jogo nos servidores da Oceania e da Ásia Nos dias 1 e 2 de fevereiro Das 5 horas da manhã às 8 horas da manhã no horário de Brasília Todos os competidores elegíveis, conforme determinados pelas regras oficiais Podem jogar e ganhar recompensas com base em sua classificação e número de eliminações na competição Para participar da sua conta, a Fortnite deve estar no nível 15 Acredito que todo mundo deve estar mais acima disso E você deve habilitar a autenticação de dois fatores em sua conta da Epic Games Então, tipo assim, amanhã de manhã e domingo também Vai ter um torneio somente lá na Oceania Mas você vai poder participar também aqui do Brasil É só você ir lá nas opções e mudar o servidor Colocar o servidor da Oceania Que você consegue participar do torneio Só que um detalhe, você vai jogar o torneio, né? Se você é aqui do Brasil Com 400 de ping, mais ou menos, né? Não dá pra jogar direito Mas um detalhe interessante é que mesmo se você não ganhar Tipo, não fizer nada no torneio Só participar, você consegue sim recompensas gratuitas Olhem só, todo mundo que participar desse torneio da Oceania Vai conseguir 3 sprays gratuitos Agora, se você tiver um desempenho um pouco melhor Você consegue recompensas gratuitas melhores na conta Olhem só o que diz aqui Todos os competidores elegíveis terão a oportunidade De receber recompensas com base na classificação final Dois dias de competição significam duas oportunidades De levar prêmios para casa Confira o que você pode ganhar Olhem só, os melhores 50% Receberão o envelopamento banho de tinta Que é esse envelopamento aí Ou seja, se você ficar melhor do que a metade Dos competidores do torneio Você consegue esse envelopamento de graça Os melhores 25% Receberão a picareta brilho urbano Que é essa aí da tela E os melhores 10% do torneio Receberão, né? Skin gratuita, complexa Que é essa skin aí Então, mano, pra você conseguir a skin e a picareta Que são os itens melhores de graça Você tem que ter um desempenho um pouco melhor no torneio Só que um detalhe Aqui no Brasil, né? Infelizmente, o ping pra jogar lá É muito alto Tipo, 400 É uma parada muito alta mesmo É muito difícil, né? Você tem um desempenho muito bom Mas somente, né? Participando do evento Você consegue 3 sprays gratuitos E melhor que 50% Acho que você consegue ficar Você consegue também Um envelopamento gratuito, ok? Então, lembrando Esse torneio, né? Que você pode participar Vai começar amanhã no sábado Às 5 horas da manhã Aqui no horário de Brasília Até às 8 da manhã E no domingo Nesse mesmo horário Então, boa sorte Caso você participar, né? Quem sabe Você consiga, né? Uma boa pontuação E consiga a skin de graça na conta E já que eu falei agora Sobre torneio Eu quero comentar Uma parada muito triste Que aconteceu com o Tfú Logo após o torneio De ontem à noite Se você não tá ligado Ontem teve um torneio Chamado Twitch Rivals Que reuniu, né? Vários pro players De Fortnite E jogadores profissionais De futebol americano E foi um evento somente, né? Pra caridade e tudo mais Só pra se divertir Foi um evento bem bacana mesmo Só que, infelizmente Logo depois do torneio O Tfú comentou lá No seu Twitter Que ele foi assaltado Exatamente Na verdade Ele foi roubado Melhor dizendo E a galera, né? Ficou bem preocupada com isso Só que, então Ele comentou depois Que, na verdade Não aconteceu nada com ele Tá tudo bem com ele, né? Felizmente Só que o cara Saiu correndo Com o seu relógio Tipo assim Eu não entendo muito de relógio Mas eu dei uma pesquisada No relógio do Tfú E, meus amigos É um relógio Extremamente caro É sério É muito caro mesmo Então, né? Coitado do Tfú, né? Perder um relógio É realmente muito valioso Então, né? Quem sou eu pra reclamar Quando eu perco minha mochila E o cara perdeu um relógio Que vale minha casa, tá ligado? Mas, enfim É uma notícia bem triste Que aconteceu com o ProPlayer Que eu queria trazer aqui No vídeo também a vocês E, galera Se vocês curtem A página do Fortnite Brasil Lá no Facebook Ontem à noite Vocês devem ter dado Muita risada Por conta de uma cena Bem engraçada Tipo assim Ontem à noite Voltou na loja Correto? Então, em todas as redes sociais Do Fortnite, né? Como Instagram Twitter E também Facebook Eles publicaram, né? Uma imagem das skins Anunciando a volta delas Na loja Assim como geralmente acontece, né? Só que, tipo assim Lá no Facebook Do Fortnite Brasil O estagiário Acabou colocando Uma imagem totalmente errada No post Olhem só o que ele colocou Jogue por alto E reza O conjunto touchdown Está de volta para a loja E tem uma imagem Do LOL, tá ligado? Possivelmente um print dele E tudo mais E logo depois, né? Tipo, não deu um minuto Ele acabou corrigindo E colocou a imagem certa Aí das skins Do Fortnite Só que, claro, né? Ficou um minuto no ar Ou seja, a internet Não perdoa Muitas pessoas tiraram Um print e me mandaram E eu achei muito engraçado Só que eu não precisava Nem dos prints Porque eu estava logado Bem no momento Em que ele postou Isso aí na página Eu dei muita risada também Mas é claro, né? Ele corrigiu logo depois Não teve nada de mais Mesmo assim Achei uma parada bem engraçada Dá pra ver que, né? Que o estagiário do Fortnite Joga LOL, né, mano? Mudando agora de assunto Rapaziada Eu quero comentar Sobre uma possível Tela de carregamento Vazada pelo Walmart Isso mesmo Olhem só Essa imagem foi postada No Reddit Pelo Fufoxman Que ele tirou uma foto Quando ele estava no Walmart Lá nos Estados Unidos Que aparece ali, mano As quatro telas de carregamento Do jogo Só que um detalhe Uma delas Nunca foi lançada Até hoje no Fortnite Aquela tela de carregamento Lá em cima Do ônibus de batalha Já foi lançada A do Coringa também E aquela da Bazuca, né? A última da imagem Também já foi lançada Agora Essa tela de carregamento Da lema ali, né? Essa lema meio malucada Nunca foi lançada Até hoje Então será que Essa tela de carregamento Vai ser lançada no futuro E foi vazada pelo Walmart? E eu acredito que sim Eu não acho que seja Uma arte de um fã Que eles colocaram ali na loja Eu acho que de fato É uma tela de carregamento Que vai ser lançada no futuro Claro que uma tela de carregamento Não é um item Que a galera valoriza tanto assim Mas de qualquer forma, né? Mostra que algumas outras coisas Podem acabar vazando Itens do jogo Não somente coisas encontradas Dentro dos arquivos Como também empresas, né? Que fazem parceria com a Epic Assim como agora Por exemplo, o Walmart Podem acabar vazando Futuros itens do jogo Dessa vez, né? Foi apenas uma tela de carregamento Mas quem sabe no futuro Eles vazam mais itens Aí pra nós, né? E por fim, gurizada O último assunto que eu separei Nesse vídeo É uma dica bem interessante Pra quem gosta de usar Bastante as tirolesas Todo mundo tá ligado, né? Quando você tá usando tirolesa Quando você tá, né? Percorrendo o caminho dela É muito fácil você tomar dano Dos oponentes, né? Afinal, você é um alvo Extremamente fácil Usando a tirolesa Correto? Só que não é bem assim Olhem só esse vídeo Publicado lá no Reddit Pelo usuário Chamado Scooby Doo É, exatamente Esse é o nick do cara Que ele fez uma jogada Bem interessante aí No meio da tirolesa Que eu achei bem legal Mostrar pra vocês Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver O cara deu uma de Ronaldinho Na tirolesa Ficou dibrando ali Pulando, tá ligado? Então essa é uma dica Bem legal pra vocês Caso você seja alvo De um oponente na tirolesa Você pode ficar pulando Assim com certeza Você dificulta bastante Pra ele E o cara além disso Eliminou o oponente Numa balita de sniper Muito linda também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você vai competir No torneio da Oceania Nesse final de semana Assim você consegue Itens gratuitos Lembrando Mesmo se você Não matar ninguém Não ganhar nada Tipo você consegue Pelo menos Três sprays grátis Na conta E também se você vai acompanhar Os outros dois torneios Que envolvem pro players E tudo mais Lembrando Se você assistir os torneios Na Twitch Vincular as contas Com a Epic Você consegue também Drops gratuitos Na conta Eu não sei quais drops são Possivelmente são sprays Tudo mais Mesmo assim São itens grátis Não é mesmo E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pra amigo seu Que adora saber das notícias E novidades Pra ele também Se ele tiver tipo Não fazendo nada Nesse final de semana Pra ele competir no torneio Amanhã e domingo de manhã Assim ele consegue Quem sabe Alguns itens bem bacanas De graça na conta Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui E E...